Boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao canal Maxi Cardoso nesta terça-feira dia 21 de junho, agora são 19 horas e 5 minutos e eu vou pedindo já para você deixar o seu like aqui embaixo, pessoal, é muito importante o seu like para que o vídeo possa ser impulsionado aqui pelo YouTube e alcançar mais pessoas, se você puder também compartilhe o link desta transmissão aí nas suas redes sociais, olha, hoje é um assunto importante, é um assunto um pouco denso, mas que tem consequências que chegaram até nós, chegaram até hoje, a gente ainda sofre as consequências de um equívoco que foi cometido há mais de quase 400 anos já, então é algo que faz com que a gente entenda a origem dos problemas, e uma das coisas que a própria filosofia grega fala é que para você entender algo, você precisa compreender as causas, então a gente vê o mundo hoje completamente louco, coisas absurdas, coisas ilógicas, e a gente se pergunta como que chegamos até esse momento, então o que eu vou explicar hoje é um dos grandes momentos de inflexão aí na história do pensamento humano, que foi o que gerou, é uma das grandes causas do que aconteceu, o que acontece hoje, os problemas que nós temos hoje, que vocês vão entender bem até o final da live, então vai compartilhando aí, vai falando para o pessoal vir assistir, e você que está chegando, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, e clica lá no sininho para você não perder nenhuma novidade, deixa eu falar aqui com o pessoal do chat, dar uma boa noite, para quem está chegando, a Regina Catanha está aqui, uma boa noite Regina, o Tônio Ortiga, o Wilson Alves, minha madrinha está aqui também, a Maria Lucineide, o Kaiser, Daniela Zanotto, Júlio Cardoso, o Geni Chocrian, a Lilian Beguini, Breno Augusto, olha, está cheio, a Zineide Sáquio, a Marta Yamaguchi, o Gilberto Dragão, Mercedes Santina, a Mariana Fernandes, Jane Lima, Diana Franco, Aparecido Paulo, Renato Antônio, Mome Creuza, Beatriz Salvino, até minha mãe já chegou aqui também, sua bênção, e o Rogério Roudi. Muito bem, pessoal. Então, vamos voltar aqui, vamos colocar o contexto histórico. Essa live tem muito a ver com uma live que eu fiz anteriormente, falando dos limites e dos erros da ciência moderna. Então, quem quiser, depois dá uma olhadinha lá, porque ela é bastante complementar, apesar de ter aí uma distância boa entre Descartes e Newton, um dos problemas das ciências experimentais, experimentais, as ciências, quando elas se resumem a apenas experimentos, é que os princípios que elas utilizam, nós explicamos isso aqui, os princípios que elas utilizam são princípios que não são os primeiros. Você percebe que são princípios segundos, terceiros, quartos, ou seja, ela está se baseando em princípios que não são verdadeiros princípios. Esse é um problema das ciências experimentais. A gente já comentou aqui, quando você pega só princípios materiais, as chamadas lá quatro forças que teriam gerado o universo, você não explica de onde veio a consciência humana, a vida, ou seja, a própria ordenação do universo, tudo isso fica um pouco falho. Então, antes de Newton, com René Descartes, em 1637, ele lança, ele publica aí o seu livro, O Discurso do Método. E nesse livro, ele tenta exatamente encontrar um princípio que seria o princípio fundamental, o primeiro princípio da qual você conseguiria retirar todas as outras coisas e teria que ser um princípio indubitável, um princípio que não tivesse nenhuma, que não deixasse margem para que ninguém duvidasse. Então, qual que é o momento? A gente está aí no Renascimento, começando praticamente um século antes, um pouquinho mais de um século antes. você tem aí o humanismo, o homem como centro do mundo, você tem o começo de uma grande aversão ao cristianismo, à moralidade, às questões morais. Então, você tem todo esse contexto no momento em que o Descartes escreve esse livro. E mais, você tem a descoberta das Américas, que também é algo que traz aí uma novidade. para as pessoas que vivem na época, um mundo novo, pessoas novas, que você não fazia ideia que existiam. A ideia que estava no cidadão comum, isso, óbvio, a gente já passou, teve outra live que eu expliquei isso, por toda aquela decadência da vida intelectual, da sabedoria, da busca pelo conhecimento, que foi ali da baixa idade média. Então, você já tem um nível de abstração muito, muito menor. As pessoas já, a grande maioria, já não conhece metafísica, já não conhece bastante Aristóteles, São Tomás de Aquino. E os que conhecem, na maioria deles, não conhecem em profundidade. Há, obviamente, pessoas que conheciam, mas não em tanta profundidade. Tanto é assim, que se você pegar o Descartes, e você vai ver que várias coisas que ele está dizendo como se fosse novidade, e até como, até mesmo na história do pensamento ali, de pensadores da época, colocaram como uma grande novidade, você já encontrava, por exemplo, em Aristóteles. Essa questão de você achar um conhecimento certo, essa questão de você olhar para o passado, você analisar o que cada filósofo disse, o que cada pensador falou. Ou seja, essa técnica científica, isso já está dado lá desde Aristóteles. Essa técnica científica de análise, de experimentação, de você tentar achar o melhor argumento, de você tentar encontrar os erros e ir consertando, essa técnica já é muito, muito anterior ao próprio Descartes, mas parece que já conheciam ali muito pouco o Aristóteles e a metafísica de Aristóteles. Tanto é que se o Descartes conhecesse bem, ele não teria cometido o erro que ele cometeu, e a gente já vai chegar lá. Bem, então o que acontece? Nesse momento histórico, em que muitas coisas estavam sendo duvidadas, muitas descobertas científicas acontecendo, você tinha aí o modelo copernicano ganhando muito mais relevância, ou seja, porque antes você tinha o modelo de cosmos, de universo de Ptolomeu, que anterior a Cristo ainda, e o modelo ptolomaico era o da Terra no centro do sistema solar. O Copérnico inverte e ele não fez isso por nenhuma experiência que ele tenha comprovado. Ele fez isso simplesmente por uma questão filosófica, inclusive, não é um princípio muito equivocado, não é um princípio equivocado, não. Ele simplesmente disse o seguinte, olha, se é possível explicar os movimentos dos astros de uma maneira muito mais simples, bastava mudar o centro do sistema solar, que a gente chamou de sistema solar, da Terra para o Sol, ele falava, as coisas ficam muito mais simples, você não tem mais, não sei se vocês sabem, mas se você olhar para o céu e você pudesse marcar a posição que o planeta aparece cada dia, você ia perceber que os planetas fazem assim, eles dão uma voltinha no céu, como se fosse um loopzinho assim, o que chamava de movimento retrógrado, o pessoal que estuda astronomia, o planeta volta um pouquinho e depois segue, e se você coloca a Terra no centro do sistema solar, então, os planetas têm que fazer essa voltinha mesmo, eles ficam andando assim e fazendo voltinhas, então é uma coisa realmente um pouco esquisita, porque ele faz essa voltinha, o Copérnico falou, não, mas se em vez de botar a Terra no centro, eu botar o Sol no centro, as órbitas do planeta ficam muito mais simples, ele primeiro falou de círculo, depois isso vai ser colocado como elipse, e aí você resolve alguns problemas que o sistema copérnico não tinha, mas a questão é, ele usa um princípio filosófico no sentido de que a natureza segue aquilo que dá menos trabalho, isso você já encontra em Aristóteles, ou seja, se é mais fácil que seja dessa forma, então, provavelmente, a verdade é que é desse jeito e não do outro. O que eu estou perdendo tempo aqui para falar do Copérnico, que é para vocês entenderem como que as ideias filosóficas, elas jogam um papel importantíssimo na compreensão que se tem do universo. Ele não tinha como testar nada, não tinha ainda telescópio, ou seja, na época do Copérnico essas coisas ainda não tinham. Então, é muito importante você entender que o que motivou ele a fazer essa inversão foi simplesmente uma convicção filosófica, de que, olha, a explicação, inclusive isso se chama a navalha de Ockham, mas digo, repito, você já vê esse pensamento em Aristóteles e nos gregos, mas a navalha de Ockham, que é um pensador da Baixa Idade Média, ele vai dizer o seguinte, que a explicação mais simples para qualquer fenômeno geralmente é a verdadeira. Isso é um princípio razoável, é um princípio bastante razoável. se você tem um fenômeno que você não conhece e você quer explicar as causas, as primeiras explicações que você tem que tentar dar são as mais simples. Ou seja, se uma porta bateu sozinha na sua casa, a primeira coisa que você tem que pensar não é que foi um espírito. Você tem que pensar que pode ser uma corrente de ar, que a porta passou alguma coisa ali, um bicho, ou se alguém que tem cachorro, que tem gato, passou e empurrou sem querer. Ou seja, a primeira explicação vai ser a explicação mais simples que você puder. E se nada disso explicar o fenômeno, aí você poderia até pensar numa questão sobrenatural. Então, a navalha de oca é um princípio bom, é um princípio que eu considero bastante verdadeiro. Então, o que o Copérnico estava utilizando foi exatamente esse princípio. Olha, é muito mais fácil explicar os movimentos dos astros se a gente trocar. E é isso que acaba acontecendo. Esse modelo de Copérnico acaba tendo mais relevância entre os pensadores e principalmente ali, a partir da ciência moderna. Da época da ciência moderna. Mas, voltando aqui para o Descartes, então, o que acontece? Você tem vários questionamentos que já estavam acontecendo. Essa própria inversão do sistema do movimento dos planetas, a descoberta de um novo mundo que ninguém tinha notícias em princípio. Ou seja, o Descartes está nesse momento em que muitas das coisas que se pensavam que eram certas acabaram se descobrindo novas evidências ali e se colocou em dúvida. Então, o que ele resolve fazer? Inclusive, eu separei aqui o trecho do discurso do método. Mas, só para vocês entenderem, a ideia, essa aqui é a quarta parte, depois se alguém quiser procurar, está na quarta parte do discurso do método. mas é só para vocês entenderem que ele estava partindo de dúvidas, tudo é duvidoso, então, eu preciso achar um princípio indubitável que desse princípio verdadeiro, certo, que não possa, que seja impossível de duvidar, eu possa tirar todas as outras coisas. Muito bem, até aí, até aí, não tem tanto problema você buscar um princípio que você não possa duvidar e daí tirar todas as outras. O grande problema de Descartes já nesse início é a questão de assumir que todos estavam errados, porque isso é um pensamento que padece de um orgulho e de uma soberba intelectual muito grande, é exatamente o contrário da tradição, da sabedoria filosófica, que é você aprender com aqueles que vieram antes, aprender com os grandes sábios e, óbvio, você pode encontrar algum erro no pensamento deles, mas o ponto que você parte não é do zero, porque isso é impossível, a língua que você fala você aprendeu, há coisas que são claramente certas no mundo material e que você aprende com outros, você não duvida quando alguém diz para você que chumbinho mata, você não vai experimentar, você não vai dizer, não, você vai ver que só mata rato, se eu tomar eu não morro, você não vai fazer isso, ou seja, estou sendo bem no básico aqui para vocês entenderem como que assumir esse princípio de que tudo que foi falado estava errado, isso já é um problema intelectual, isso já é um certo tipo de patologia intelectual no sentido de uma soberba e de um orgulho tão grande a ponto de você achar que você não pode aprender nada com os que vieram antes de você, então isso além de ser impossível, porque a própria língua, as próprias palavras, os próprios sentidos que você dá às palavras, você aprendeu de alguém, você aprendeu de uma tradição anterior, além de ser impossível esse tipo de princípio, então isso já é um primeiro grande erro do Descartes, um erro de método, de dizer que está tudo errado e agora eu que vou dizer, eu que vou encontrar qual que é a verdade última do mundo, além de ser impossível, isso padece de um grande, uma grande soberba intelectual, mas vamos lá, vamos no texto aqui do Descartes, para vocês verem o que ele está dizendo e vocês vão perceber que é isso aqui que eu estou explicando para vocês, ele diz o seguinte, durante muito tempo eu percebi que a vida comum exige que sigamos opiniões que sabemos ser bastante incertas, como se tratassem de verdades indisputáveis, até aí, tudo bem, tive, portanto, de rejeitar como absolutamente falso tudo o que eu pudesse atribuir o menor grau de dúvida, para examinar se depois sobrasse algo em minha mente que fosse totalmente certo, aí já começam aqueles problemas que eu estava falando para vocês, mas beleza. Ademais, porque nossos sentidos algumas vezes nos enganam, supus que nada fosse justo apenas porque nos fazem imaginar sê-lo. Então, aqui já tem um primeiro problema de análise, ele diz o seguinte, os nossos sentidos algumas vezes nos enganam, bem, o sentido não vai te enganar. Isso é falso, isso é bastante, isso é muito falso, e é muito comum as pessoas falarem isso, que os sentidos nos enganam. Não, não, não. Os sentidos, eles não julgam a informação. Quem se engana é a inteligência, é o juízo que você faz da informação que o sentido te dá. É engraçado que as pessoas vão dar o exemplo seguinte, olha, mas quando você vê um peixe na água, você vê que parece que o peixe está mais para cima, ou quando você coloca uma barra de ferro, parece que a barra está quebrada, você olhando de cima. Então, os sentidos te enganam. Não, o sentido não te engana. O sentido, a visão, o seu olho, ele está reagindo a um processo chamado refração. É a refração da luz, que bate ali, que volta, numa frequência distinta, que faz esse efeito, que dá essa diferença. Se o seu olho não fizesse isso, é que teria alguma coisa errada. O problema é quando a sua inteligência julga que a vara está quebrada ou que o peixe está mais acima quando ele, na verdade, está mais embaixo. Então, aqui já é um grande erro de princípio. Você assumir que os seus sentidos te enganam. Os sentidos não te enganam. Eles te dão exatamente a informação que eles capturaram. Óbvio, pode ter algum problema no órgão receptor. É como se você tivesse um instrumento defeituoso. Mas, novamente, o problema não é que o sentido quis te enganar. O olho não quis te enganar. O teu ouvido não quis te enganar. Não, não é isso. É porque tem um defeito lá e você não percebeu aquele defeito. Então, os erros, os enganos, eles são sempre da inteligência. Isso é muito importante a gente... ter muito claro isso. Os erros e os enganos não estão no mundo real. Não estão na matéria, na realidade. Nem nos nossos sentidos. Eu posso ter um defeito. Eu, por exemplo, tenho miopia. Então, para ver de longe, as coisas ficam embaçadas, ficam meio que desfocadas. Eu não consigo ler, a não ser que eu esteja com óculos. Mas é perfeitamente explicável, é perfeitamente compreensível. Eu posso explicar por que o meu olho faz isso. Então, é muito importante a gente tirar essa ideia que entrou no sentido comum de que os sentidos nos enganam. Não. Nós é que nos enganamos na hora de interpretar a informação que os sentidos nos passam. Então, o engano é sempre por parte da inteligência. Vamos lá. E aí, ele diz aqui. Porque também há homens que se enganam em seus raciocínios. Rejeitei como falsas todas as razões anteriormente aceitas como demonstrações. Então, aqui também já é aquele problema de uma soberba intelectual. O problema, gente, não é você duvidar. Aquela outra frase dele foi boa. se eu posso duvidar de algo, então, isso não pode ser um princípio absolutamente verdadeiro. Ok. Não quer dizer que seja totalmente falso, mas também, mas, obviamente, não pode ser totalmente verdadeiro. Essa parte está perfeita. Você vê que o Aristóteles usa muito isso também. Agora, quando ele fala aqui que como o homem pode se enganar, então, eu vou considerar que ele se enganou em tudo. todos os raciocínios, todo o conhecimento que a humanidade produziu antes de mim estar errado e eu agora vou começar do zero. Isso é contraditório, porque você vai ter que inventar uma língua do zero. Você vai ter que dar novos sentidos a tudo. Não é possível esse tipo de princípio. Vamos lá. E já que os mesmos pensamentos e concepções que temos quando acordados podem ocorrer-me durante o sono, sem que naquele momento fossem verdadeiros, assumi que tudo que jamais entrou em minha mente não fosse mais verdadeiro do que as ilusões de meus sonhos. Ou seja, o que ele está querendo dizer nessa parte? Todas as informações que eu recebo através dos meus sentidos, elas podem ser falsas. Por quê? Porque quando eu estou sonhando, eu acho que eu estou vivendo no mundo real. Então, como eu não consigo distinguir quando eu estou sonhando e quando eu estou acordado, então eu vou assumir que eu estou sempre sonhando. Ou seja, isso é um argumento para dizer o seguinte, olha, eu quero duvidar de tudo. Eu quero duvidar até que as coisas que eu vejo existam. ou seja, ele, inclusive, em outro momento do livro, ele diz assim, vai que tem um gênio maligno, tipo um gênio da lâmpada, um espírito mal que está me mandando essas imagens aqui que eu estou vendo agora. Na verdade, nada disso existe, é só uma ilusão criada por esse espírito mal, esse gênio maligno que está enganando a minha mente. Como um método para você entender que as coisas não podem existir por elas mesmas, está certo. Então, vamos seguir. Mas, logo em seguida, percebi que, enquanto eu desejei julgar falsas todas as coisas, era absolutamente essencial que o eu que pensava deveria ser algo. Percebi que esta verdade, penso, logo existo, era tão certa e tão firme que as mais extravagantes suposições que pudessem ser levantadas pelos céticos eram incapazes de abalá-la. Cheguei, portanto, à conclusão que eu poderia receber esta verdade sem qualquer escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que estava buscando. Vamos lá. Aqui é que temos um grande problema. Isso mudou a história da humanidade. e as pessoas não perceberam o problema que está aqui porque existe uma verdade aqui. Existe uma verdade grande nessa fala, mas existe um outro problema de interpretação e que, infelizmente, ninguém percebeu na época que o Descartes colocou. Mais para frente, sim, mas ali os pensadores, o pessoal depois, a chamada filosofia moderna que nasce aqui com Descartes, depois vai vir Kant, depois mais para frente Hegel, antes de Hegel com Firth, ou seja, os grandes filósofos da filosofia moderna, eles não percebem esse problema que eu vou aqui mostrar para vocês, que é o seguinte, ele disse que, olha, eu posso duvidar de tudo, eu posso duvidar de tudo, menos que eu duvido. ou seja, seria uma contradição eu duvidar que eu duvido. Então, eu posso duvidar de tudo, menos que eu estou duvidando. Ou seja, eu posso estar sonhando, só que tudo pode ser um sonho, pode ter até um espírito, uma alma enganando, mas alguém está sonhando, alguém está sendo enganado, vamos chamar assim. Então, existe um eu, existe uma consciência. Então, para o Descartes, existe uma verdade que é indubitável, que é a consciência humana. Eu sou capaz de perceber que eu existo. O pensamento, o pensamento é a atividade desta consciência. Então, o pensamento mostra que existe uma consciência, existe um eu que pensa. existe uma origem desses pensamentos, dessas dúvidas, vamos dizer assim. Então, eu poderia duvidar de tudo, menos de que eu exista. Existe um eu, existe uma consciência. E aqui, ele está certo. O problema de Descartes não é esse. Isso é verdade, isso é uma verdade absoluta, indubitável, está completamente correto. inclusive, Santo Agostinho chegou na mesma conclusão. Quem assistiu as minhas lives explicando sobre o pensamento e a vida de Santo Agostinho deve lembrar. Santo Agostinho também chegou no mesmo problema, em que ele queria uma verdade que fosse absoluta, que não pudesse duvidar, porque na época dele tinha os céticos, que eram relativistas, e duvidavam de tudo, diziam que não havia verdade. e aí a primeira verdade que Santo Agostinho descobre é essa, é o eu, é a minha consciência. Existe um eu que pensa, existe algo que está produzindo esses pensamentos que estão na minha mente. E isso eu não posso duvidar, isso é verdade absoluta. Tem razão, o Santo Agostinho concordaria com Descartes, inclusive acusaram, na época, o Descartes de estar copiando o argumento de Santo Agostinho. ele disse numa carta que não conhecia, que não conhecia o argumento. Difícil de acreditar, mas possível, é possível que ele não conhecesse, apesar de ele conhecer Santo Agostinho, talvez ele possa ter lido muito tempo antes e já não lembrava mais exatamente do argumento dele. Claro, a nossa memória ali, ela tem uma, ela é meio subconsciente, a nossa memória ela é inconsciente, então ela pode às vezes nos dar informações e a gente acha que está descobrindo ali naquele momento, mas você está pegando na verdade de algo que você já conhecia antes. Mas bem, não vou entrar nessa polêmica se ele copiou, se o Santo Agostinho não copiou, aqui não é importante. Qual que é a diferença entre a verdade do eu que Santo Agostinho descobre e a verdade do eu que Descartes descobre? Porque alguém poderia dizer, olha, mas se é a mesma coisa, então o Agostinho é que é a origem do problema, não. O problema é o seguinte, e a grande diferença, o Santo Agostinho estava buscando uma verdade, ele queria achar pelo menos uma verdade que ele não pudesse duvidar e essa foi a primeira que ele achou. Depois ele achou outras. agora, o Descartes, ele não queria uma verdade, ou seja, uma verdade qualquer que ele não pudesse duvidar. Ele queria a verdade. Em que sentido? Ele disse assim, como o primeiro princípio da filosofia que estava buscando. Então, o problema de Descartes é que ele coloca o pensamento, a consciência humana como o primeiro princípio de todas as coisas. Aqui é que está o grande erro. Ele coloca como o primeiro princípio de todas as coisas. Percebam que se você compara a filosofia moderna com a ciência moderna, o Descartes tem um princípio um pouco mais elevado, bem mais elevado que o da ciência moderna, porque ele já considera a consciência humana como algo real, como algo que, inclusive, está fora da matéria. Porém, esse não pode ser o primeiro princípio de todas as coisas, de onde se fundamentam todas as coisas. E o mais curioso é que a frase que o Descartes usa mostra que esse não pode ser o primeiro princípio, mas, por incrível que pareça, ele não percebeu e nem os contemporâneos dele perceberam. Porque o Descartes diz o seguinte, penso, logo existo. Ora, se eu penso e logo existo, o pensamento não pode ser o primeiro princípio de todos. Por quê? Porque ao me dar conta de que se eu penso e eu existo, eu já tenho que pressupor a compreensão de existência. o existir é anterior ao pensamento. Ou seja, não há como pensar se você não existe. A existência é ontologicamente, ou seja, metafisicamente, ela precisa vir antes do que o próprio pensamento. Então, o existir, a própria existência, que nós chamamos na filosofia aristotélica otomista de ser, anterior ao pensamento humano, à consciência humana. Porque a consciência humana não existe por si. Ela não se causa a si mesma, ela recebeu o ser de alguém, alguém teve que criá-la, ela teve que surgir em algum momento. Então, o grande problema de Descartes é que ele colocou a consciência humana, o pensamento humano, como o princípio de todas as coisas. Isso é absurdo. Não pode ser, porque, para você pensar, você precisa existir. Ou seja, você poderia dizer, existo, sou racional, logo penso. É aquela confusão do efeito, você confundir, identificar de maneira absoluta, o efeito de algo com a causa de algo. A sua inteligência é anterior ao seu pensamento. E a sua inteligência existe, então a existência também é algo anterior. Se o Descartes tivesse lido o livro da Metafísica, e São Tomás de Aquino, ele saberia que o primeiro princípio de todas as coisas é o existir, é o ser. E não tem como ser outra coisa. porque exatamente o ser, o existir, unifica todo o universo, toda a existência. E aqui é que está o grande problema do pensamento de Descartes. Aqui é o grande motivo pelo qual eu fiz a live para que vocês meditem. Quando Descartes coloca a consciência humana como o primeiro princípio de todas as coisas, e ele diz, então agora eu tenho que tirar daqui todo o resto, o mundo exterior, Deus, todas as coisas têm que sair do fato de que a consciência humana existe. Só que isso é impossível. Logicamente, você não consegue, a partir do fato de que a consciência humana existe, você não consegue deduzir, nem sequer, a existência do mundo exterior a você. E é esse que foi o grande problema da filosofia moderna. ela separou de maneira absoluta o mundo interior do ser humano, do pensamento, do mundo exterior, da matéria. Como se fossem dois mundos absolutamente distintos. E isso vai só piorando. Porque o Descartes, se você ler o discurso do método, ele vai fazer uma demonstração de como, a partir da consciência humana, você pode deduzir o mundo exterior, você pode deduzir a existência de Deus. Só que, aí sim, os pensadores da época perceberam, não, mas calma aí, você está cometendo erros lógicos. Não dá para, esses argumentos, dá para apontar as falhas dos argumentos, que são um pouco até grotescas, você não consegue justificar a existência de nada que exista fora de você a partir do dado da consciência humana. Só com isso, não dá. E as pessoas perceberam esses erros que o Descartes cometeu. O argumento dele da existência de Deus é furado, o argumento dele da existência do mundo exterior é furado. Só que, todo mundo concordou de que o primeiro fundamento de todas as coisas era o pensamento. As pessoas não se deram conta da inversão lógica que existia no penso logo existo. Que não é falso. É importante vocês entenderem isso. É verdade, se eu penso, eu existo. Mas o pensamento não pode ser e não tem como ser o primeiro princípio de todas as coisas, porque o existir vem antes. Eu só posso entender que se eu penso, eu existo se eu compreendi o que é a existência. Em algum momento eu já entendi a existência. E aí sim eu consigo olhar e perceber que se eu penso, eu existo. Agora, depois de Descartes, porque exatamente todos os argumentos dele se demonstraram equivocados, então você vai ter vários filósofos. E aí entra Kant nessa história, Emanuel Kant. Vários filósofos, eles vão tentar refazer esse caminho de pegar o pensamento, a consciência humana e ir reconstruindo o mundo. O que o Kant faz? Ele percebe que não tem escapatória e ele fala, olha, não dá para demonstrar que as coisas existem. Então, vamos ficar só no mundo interior. Vamos ficar só como eu percebo as coisas. E com o Kant, então, a cisão é completa. o Descartes não chegou a separar de fato, ele separou por princípio, a consequência era natural, mas ele não fez isso, ele não chegou a assumir a consequência do princípio que ele tinha colocado. Mas o Kant fez isso. Então, de repente, o mundo exterior se tornou completamente inacessível para a filosofia. E você só tem a aparência das coisas, a gente só acessa, pode ser tudo uma ilusão, aqui não importa. E é assim que a gente tem que olhar para o mundo. Então, isso, gente, vai dividindo o mundo de tal forma que as pessoas vão começar a duvidar da existência de Deus, vão começar a duvidar do Espírito, vão começar a duvidar que você tem uma alma imortal. É curioso, porque alguém poderia pensar o seguinte, não, mas não devia ser o contrário? É porque o problema todo está quando você tira um princípio, que é um verdadeiro princípio, e você substitui ele por um princípio menor, por algo que é muito, muito mais fraco como princípio. Porque o que acontece? Esse é o erro que a gente tem hoje, por exemplo, da nossa concepção da existência, de matéria, por exemplo. Quando eu falo para as pessoas, se ninguém pode dar aquilo que não tem, e se Deus é puro Espírito, então ele não tem matéria. Como que Deus criou a matéria? Se ninguém pode dar aquilo que não tem. Qual que é? E normalmente quando eu passo essa pergunta, as pessoas ficam em crise, falam, caramba, e agora? Realmente, Deus é puro Espírito. Ele não tem matéria. Como é que ele criou a matéria? O problema é o seguinte, a sua concepção de matéria é equivocada. Porque você não percebe o que que une a matéria e o Espírito, que é exatamente o existir. Então, veja, o problema que o Descartes causou no mundo, que o Kant vai concluir, e aí depois todos vão seguir essa linha do Kant, chamada filosofia idealista. O problema que ele criou foi que ele dividiu o mundo de tal modo que não há mais um mundo unitário. As coisas não estão mais unidas como eram antes. O mundo da matéria e do Espírito, eles se dividiram de maneira tão absoluta que o universo perdeu a sua unidade. Então, se eu aceito a existência da matéria, eu não consigo mais entender a existência do Espírito. Por quê? Porque não há unidade mais no nosso imaginário entre as duas coisas. Qualquer estudante da Idade Média, se eu fizesse a pergunta de se Deus não tem matéria, como é que ele criou a matéria? Qualquer estudante perceberia o erro. Básico, básico, básico. Iniciante de filosofia. Porque ele vai entender que a existência, o ser, que é o primeiro princípio de todas as coisas, ele pode se dar de várias maneiras. Existem maneiras mais perfeitas de existir e maneiras menos perfeitas de existir. Existem graus de existência. E é isso que unifica o universo como um todo. A matéria é um modo mais baixo de existência. É um modo que se corrompe, que é composto de várias partes, que muda constantemente. Então, é um modo que está ali mais abaixo. Mas a existência como um todo é uma grande unidade. Isso unifica o universo inteiro. inteiro e por isso é tão difícil de entender. Aqui é uma questão que tem que meditar bastante. A primeira vez que eu ouvi isso eu não consegui entender muito bem, mas para deixar para a meditação de vocês, nenhum instrumento criado pelo homem vai poder identificar o ser das coisas, a existência das coisas. Porque os instrumentos, os instrumentos científicos, no fundo, todos eles, todos, 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 são uma continuidade dos nossos sentidos. você nunca vai conseguir construir um instrumento que faça algo que os seus sentidos não façam. De que maneira que eu estou falando isso? Por exemplo, quando você olha, você usa lá um instrumento para detectar frequência de luz, isso é o que o seu olho faz. É claro que você pode alargar isso. o nosso olho enxerga do vermelho até o violeta, do vermelho até o violeta. Mas, no fundo, ele está captando frequências de luz. Então, a gente cria um instrumento para captar frequências de luz, inclusive, a gente consegue captar até frequências infravermelho, ou seja, abaixo do vermelho e ultravioleta, acima do violeta. Mas, no fundo, é a visão. No fundo, o mecanismo é o mesmo. Então, todos os instrumentos são como um prolongamento dos nossos sentidos. E, exatamente por causa disso, eles só podem olhar para os acidentes, para as aparências das coisas, mas nunca para a existência, para o existir daquela coisa. Isso é um ato eminentemente espiritual, intelectual, intelectual. Só uma inteligência, a inteligência humana é capaz de fazer isso, consegue entender o que é o ser, o que é a existência de alma. Isso pode parecer bastante difícil de compreender, é algo que eu demorei também para entender, mas meditem nisso, vocês vão ver a verdade que tem aqui. que é óbvio que eu precisava fazer aqui várias aulas sobre isso. Quem está na rota já tem mais material para poder compreender todas essas coisas. Tem um bônus lá de metafísica, inclusive, a última aula do bônus de metafísica sai dia 30 de junho, se não me engano. Então, pessoal da rota, fiquem atentos aí, porque vale a pena. A metafísica ajuda muito a entender tudo isso que eu estou querendo explicar para vocês. E eu digo para vocês, o mundo seria muito diferente se as pessoas compreendissem a metafísica. Muitas besteiras, muitas baboseiras que são ditas por aí, são tidas como verdades científicas, não seriam nem aceitas no debate. Porque as pessoas já iam perceber de cara o absurdo e como que é ilógico certas afirmações. Mas pensem sobre isso, a gente vai tratar desse tema aqui em outros momentos. Alguém poderia me perguntar, Max, quais são os princípios primeiros, verdadeiros, da filosofia aristotérico-otomista? Isso eu vou falar em outra lei. Existem três grandes princípios que é de onde a filosofia vai tirar todo o resto. O primeiro princípio é esse, é que algo existe. O primeiro, o princípio, veja, é bem princípio mesmo. Ou seja, não é que isso existe ou aquilo existe. Algo existe. Esse é um dos princípios da filosofia verdadeira. alguma coisa existe. Se é tal ser, não estou nem falando de Deus, que Deus existe, nada disso. Como princípio filosófico que você pode afirmar simplesmente, assim como evidência, e é impossível que você duvide disso, é que alguma coisa existe. Depois tem mais dois princípios, e aí com esses três princípios você consegue deduzir bastante coisa. mas a gente vai ver em outra live que o tempo já está correndo aqui também. Deixa eu pegar aqui as perguntas do pessoal, do pessoal que está falando. Vamos lá. A Jussara mandou aqui um superchat. Obrigado, querida. Ajuda muito, viu? Obrigado mesmo, Jussara. Deus abençoe. E também, teve um novo membro aqui do canal, Débora Menezes. Obrigado, Débora. Obrigadão. Isso ajuda bastante também. Isso ajuda a manter o trabalho. O Rogério Rode falou aqui, pensei que Ptolomeu é depois de Cristo. Realmente, o modelo planetário de Ptolomeu é bastante complexo, apesar de muito bonito. Pois é. É bem interessante, tem algumas, alguns modelos de Ptolomeu que aí você vai girando assim, e os planetas vão girando. eu estive na Espanha, ali em Madrid, tem um lugar chamado El Scorial, que tem muitos documentos antigos ali, inclusive documentos da Inquisição, estão tudo lá, tudo cadastrado, catalogado, bonitinho, você pode dar uma olhada, né? Para pegar, obviamente, você vai ter que pedir permissão, tem que ter aí algum objetivo de estudo, mas as coisas estão lá e você pode visitar. E lá tinha um modelo desse, planetário do Ptolomeu, é bem curioso mesmo, mas realmente é complicado, né? Você olhar para aquilo ali e achar que a natureza faria tanta volta assim, mas é possível, é possível, não quer dizer que não seria, né? Teve outro superchat aqui? Cadê? Ah, obrigado, Solange, mandou aqui um superstick, que é Solange de França, obrigado, Solange. E quem mais aqui que está falando? O Leandro Louris, é isso aí, Leandro, parvo zero em princípio, minus est infinie. Um pequeno erro no princípio é um grande erro no fim. Gente, esse erro do Descartes vai levar ao erro do Kant, né? Vai levar ao erro de Hegel, que vai levar ao erro de Marx, e vai gerar toda a mentalidade revolucionária que a gente tem hoje. Na verdade, a mentalidade revolucionária é anterior, mas ela se funde com esses erros intelectuais e gera os fenômenos que a gente está vendo agora. Roberto de Oliveira, em Varsóvia tem o Centro de Ciências Copérnico, enorme, lindo e com zilhões de experiências que as crianças podem experimentar. Vão muitas classes de escola lá ter aula e fazer os experimentos. Que legal. Júlio Cardoso, o professor José Munir Nasser falou na aula dele sobre a Divina Comédia que todo aspirante e filósofo deve ter em mente que algumas coisas são ininteligíveis aos seres humanos. É verdade. Tem coisas que vão superar a nossa capacidade de compreensão. Ainda que eu acho que a gente sempre pode algo daquilo a gente consegue alcançar. Mas, obviamente, existem coisas aí que superam. Isso até é ser humilde se colocar ali no seu lugar. O Rogério Rold falou paralaxe, por exemplo. É verdade. Isso é um tipo de paralaxe cognitiva que o Olavo fala. Não sei se é sobre isso que o Rogério está comentando, mas é exatamente assim. Você pensa de um jeito, mas, na prática, você vive de outro modo. e o Rogério disse o seguinte. Gostaria muito que você fizesse uma análise sobre o primeiro parágrafo desse livro. Acredito que deve estar falando do discurso do método. Nunca concordei com ele. Está certo. Vou dar uma olhada, Rogério. Vou dar uma olhada, sim. De repente, a gente faz uma live sobre isso. Marcos Antônio. Útil de Descartes são as coordenadas cartesianas, sim. O Descartes fez um excelente trabalho de geometria analítica, conhecido como fundador da geometria analítica. E o Wilson Alves, Max, o Descartes esqueceu ou duvidou do sopro divino. Será que estou falando besteira? É que, na verdade, Wilson, o problema, ele vai dizer que acredita em Deus, que nós temos uma alma imortal. Ele vai dizer tudo isso. Só que ele assume um princípio errado e ele ainda vai fazer deduções erradas depois desse princípio. Ele não achou que estava destruindo a religiosidade, a existência de Deus, a crença no mundo espiritual. Ele realmente não achou que estava fazendo isso. Ele achou que tudo que ele estava fazendo era ótimo, que ele estava colocando princípios melhores para a humanidade. Então, o problema dele, eu diria que é um pouco ou muito de soberbo intelectual. E o Tiago Luz falou aqui, Max, e por aí segue o materialismo histórico, perfeito, com o psicólogo soviético Vygotsky, que diz que o pensamento não apenas é expresso por palavras, mas é por meio delas que ele passa a existir. Perfeito, Tiago. Aí a gente entende toda aquela questão da linguagem da corrupção, da linguagem, do Jacques Derrida, Michel Foucault. Tudo é uma continuidade exatamente disso aí. E teve outro superchat aqui, obrigado. Aparecido Paulo mandou um supersticker, obrigado. Vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu pegar mais perguntas. E o Tiago Luz de novo. Tem sempre o espírito de porco para desandar a evolução do pensamento humano. Roberto de Oliveira. Max, você poderia fazer um programa discutindo por que vemos tantos assassinatos de cristãos e não vemos isso com outras religiões. Os cristãos são pacíficos em excesso? Olha, tem vários problemas aí, Roberto, mas tem um. Há o problema do pacifismo, que é algo que não é cristão, é importante que vocês entenderem isso. O cristianismo sobreviveu na base da luta. Você olha o Carlos Magno, que salvou o Ocidente, salvou a Europa. Bem, é só pesquisar que vocês vão ver que essa história do pacifismo não vem de origem do cristianismo. Isso é um problema. Mas tem um outro problema. O problema é o seguinte. O cristianismo ele entende que alcançou e eu acredito, estou fazendo uma análise de fora, mas é o que eu penso, que ele alcançou uma verdade superior. Por quê? Você olha para o budismo, olha para o hinduísmo, olha para o Zoroastro, Confúcio, o próprio Islã, todos eles estão falando do quê? De homens iluminados, profetas, não é? Mas são homens. E se são homens, são limitados. Então, eu posso dizer que cada um ali pegou uma parte da verdade. É o pensamento da maçonaria. Então, eu consigo coadunar todas as religiões perfeitamente. Olha, esse aqui percebeu uma coisa, esse percebeu a outra, tudo, mas todos ali são grandes homens iluminados, espíritos superiores, você pode até dizer, mas também os espíritos superiores têm algum limite. Agora, o cristianismo vai colocar o seu fundador como Deus. Então, se o cristianismo foi fundado pelo próprio Deus, ele não é parcial, ele não é limitado, ele tem toda a verdade. Então, o cristianismo, nesse ponto, ele nos coloca num tudo ou nada. Ou Jesus é Deus e toda a minha vida tem que ser para ele e eu tenho que passar a viver para ele e amá-lo com todas as minhas forças, ou então ele não é Deus e ele é mais um dentre os vários iluminados, espíritos superiores, o que é que você queira chamar. Então, perceba que o cristianismo é um problema para a mentalidade revolucionária. Por quê? Porque ele lembra as pessoas que existe uma verdade superior, independe de todo o resto. ele não se coaduna bem. Eu não posso relativizar nenhuma lei do cristianismo por quê? Porque é o próprio Deus que lhe deu. Eu não tenho esse direito, ninguém tem, nem o governo tem o direito de relativizar uma lei. Agora, se não é Deus, aí o patamar fica bem mais embaixo. E aí, não, isso é coisa do tempo, das convenções sociais, não sei o quê. aí você consegue mesclar esse pensamento. Então, o cristianismo, ele incomoda demais quem quer criar um sistema de domínio global. Por quê? Porque ele não encaixa. Ele não encaixa com nenhum deles. Esse, para mim, é um dos motivos pelo qual um dos grandes motivos pelo qual a gente tem um ódio tão grande ao cristianismo. Os maiores ataques, gente, são o cristianismo. Todos os outros podem até ter grandes defeitos, mas estão lá. E te digo mais, o objetivo desse pessoal que quer ter um domínio global, eles sabem que não vão poder acabar com o cristianismo. Então, o que eles vão fazer? Vamos diluindo o cristianismo. Vamos transformando o cristianismo só numa coisa light, igual a todo mundo. Porque aí não tem problema. Aí vai ser mais um só. Então, vamos cada vez mais ver Jesus como se não fosse Deus. E é exatamente o que você está vendo. Vamos relativizar tudo. Porque aí não tem problema. Então, esse, para mim, é um dos grandes motivos. Existem outros, mas para mim, esse é um dos grandes. Tiago Luiz, caramba, Max, você falando em aparelhos para medir a existência, acabei lembrando dos equipamentos dos cantos fantasma. Muito bom, Tiago. Roberto de Oliveira, e não só assassinatos, mas sequestros das crianças para ser escravas de sexo e coisas ruins. Eu não sei qual o momento que ele estava se referindo aqui. E o aparecido Paulo, Max, que conselho você daria para quem está passando por uma crise existencial? Leia os evangelhos. Essa foi a solução que Santo Agostinho deu. Leia os evangelhos. Começa a meditar. Mas lê com sede. Lê pedindo mesmo para Deus te mostrar. Sabe? E se você duvida da existência de Deus, você fala isso para ele. Para parecer meio absurdo, mas funciona. Fala isso para ele. Senhor, eu duvido que você exista, mas se o senhor existe, fala comigo. Eu quero te ouvir. Eu quero querer acreditar. Se você ainda não quer acreditar, faça a sua oração. E leia todo dia, mas tem que ser todo dia, senão fotografia não vai ser tão eficaz. Pode ser que resolva. mas digo para você, a leitura diária dos evangelhos é um dos melhores instrumentos para você entrar em contato direto com Cristo, que está ali. Está ali presente, real. Se você é católico, aí vale a pena confessar e comungar. A Eucaristia é uma presença ainda maior do que a Bíblia. mas se você não é, então pega a palavra de Deus e começa a ler aquilo ali. Foi assim que Santo Agostinho despertou. Foi assim que a vida dele mudou. Leia Confissões também, um ótimo livro aparecido. Leia Confissões, Confissões de Santo Agostinho e a leitura dos evangelhos todos os dias. Tira ali, nem que seja dez minutos, não precisa botar um tempo grande não, porque o importante é que seja todos os dias. você pode até ler bastante num dia, mas você tem que ler todos os dias, nem que seja dez minutos. E com sede mesmo, querendo ali falar com Deus a partir daquelas palavras que estão ali. Eu tenho certeza que vai surgir um efeito. Não é por mim que estou dizendo, mas é por causa do próprio poder que a palavra de Deus tem, que é incrível. Marcos Paulino, onde encontro o livro mínimo do professor Olavo? Olha, que eu saiba tem na internet. Eu vou até olhar aqui para você. Vamos ver. Eu que eu saiba ainda existe na internet, ainda não tiraram. Vamos ver aqui, parece que tem na Amazon. Tem na Amazon. Mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. nossa, está caríssimo. 239 reais, absurdo. Absurdo. E um novo a partir de 500 reais. Absurdo mesmo. Eu não sei se a gente acha em alguma livraria do Sedete, né? Se o pessoal achar, põe aí no chat para ajudar o... Como é que era o nome dele, gente? Desculpa. Deixa eu pegar aqui. O Paulino, Marcos Paulino. Everton Ferreira. Max, você já leu o livro Libido Dominante, onde diz como dominar as pessoas através da liberdade sexual? Eu nunca li ele todo, Everton. Eu li partes dele, mas é excelente. Eu tenho que lê-lo todo, mas pelo pouco que eu li, pelo pouco que eu tive contato com o autor de alguns outros textos dele também, é excelente. É exatamente isso aí. Exatamente isso. Gente, a questão da alimentação e da sexualidade, elas estão ligadas com duas grandes necessidades que a natureza colocou, que é a preservação da própria vida e a preservação da espécie. Então, é óbvio que isso é uma força imensa dentro do ser humano. Você consegue escravizar o mundo inteiro dominando só essas duas coisas, a questão da alimentação e da sexualidade. Muito bem, pessoal. Olha, teve até mais um superchat aqui. Obrigado. Débora Menezes. Max, como sentir a confissão se seu padre é um esquerdista? Devo buscar outra igreja? Débora, os sacramentos, existe um princípio teológico que diz assim, a eficácia dos sacramentos é opera operato, ou seja, são pelas próprias obras, é pelo próprio sacramento. Então, não precisa duvidar se a confissão foi válida ou não. Os efeitos da confissão de qualquer sacramento independem do celebrante. quem estiver celebrando ali independe dele. O importante é fórmula, as palavras, Deus, Pai de misericórdia, que enviou seu filho ao mundo, as palavras, eu te perdono, Pai. As palavras, isso não pode mudar, porque nenhum padre tem direito de mudar as palavras de perdão, senão aí sim seria nulo, a intenção e a matéria. Se tem essas três coisas, fique tranquilo, o sacramento acontece. A matéria é a confissão, são os pecados confessados, a fórmula são as palavras e a intenção é a intenção de fazer aquilo que a igreja sempre fez, quando celebrou esse sacramento. Então, nesse ponto, você pode ficar tranquilo. Agora, se isso está atrapalhando a sua vida espiritual e é fácil para você buscar um outro lugar para se confessar, onde você se sente mais à vontade, se sente melhor, se sente mais esperada para confessar, aí eu acho que seria, valeria a pena. Agora, se vai ser muito difícil e isso vai acabar diminuindo, talvez, o tempo que você leva para confessar, se você já está, já entra bem ali na sua rotina, aí o que eu te diria é, faça a confissão lá na igreja que você está fazendo, mas busque depois um padre de sua confiança para fazer direção espiritual, que a direção espiritual pode ser mensal uma vez por mês, e lá você vai falar dos pecados também, e vai ter um direcionamento do padre. Trinta minutinhos você marca com o padre, fala, padre, queria muito fazer direção espiritual, então aí não tem, eu acho que aí resolveria talvez um possível problema, mas é importante vocês entenderem isso, o padre não influencia na eficácia do sacramento, quem celebra ali é o Cristo, na pessoa do padre, e isso é muito antigo, o padre empresta as mãos e a voz para o Cristo, então é o Cristo quem está fazendo, por isso que a gente tem o princípio teológico de que o sacramento, quem está celebrando o sacramento, está em persona Christi, é o próprio Cristo quem celebra, é por isso que você pode ficar tranquilo em relação à eficácia, são essas três coisas que realmente poderiam possivelmente anular um sacramento, e a outra coisa é fazer com devoção, mesmo que o padre talvez não está tratando bem, está ali, você percebe que não está levando com a seriedade que você queria, que você esperaria, pelo menos você faça a sua parte, de ter a devoção diante do sacerdote, porque ali é o Cristo em pessoa que está ouvindo e os seus pecados e te perdoando, e tenha muito, muito zelo na hora de fazer a penitência, e você tem também direito de pedir a penitência, se o padre não der a penitência, você pode perguntar para ele, padre, penitência, e aí geralmente eles falam quando a pessoa pede, porque a penitência também é um momento muito importante do sacramento, no momento em que você está rezando em penitência pelos pecados confessados, aquilo ali ainda é a celebração do sacramento, o sacramento da confissão ele é um dos poucos que continuam, ele não é contínuo, ele para ali, acabou, aí depois você vai sair, aí você vai rezar, e continua, aquele ato ainda está dentro da celebração do sacramento, por isso que as orações que a gente faz como penitência, elas são muito superiores do que a oração que eu faço particular, é muito diferente eu rezar uma ave maria por mim mesmo, do que rezar uma ave maria em penitência pelos pecados que eu acabei de confessar, essa oração ela vai ter uma eficácia da igreja, essa oração que a gente faz como penitência, então tenha bastante carinho, bastante devoção o sacramento porque isso vai dar muitos frutos espirituais para você, as pessoas às vezes não tem essa consciência de que aquela oração que você faz como penitência ainda é uma continuação da celebração do sacramento da confissão e tem uma eficácia garantida pelos méritos de Cristo e da igreja, então é algo muito, muito, muito superior a qualquer oração que você faça em outro momento, mesmo que você reze mais tempo, as pessoas reclamam às vezes que, poxa, mas eu fiz isso e o padre pediu para rezar só o Pai Nosso e o Mave Maria, mas é para você sentir que foi pouco, faz parte da confissão essa sensação de que você cumpriu pouca coisa, por quê? Porque quem pagou de fato pelo seu pecado foi o Cristo, você está só ajudando com um pouquinho, o Cristo está sendo misericordioso com você e está deixando você cumprir um pouquinho da pena, mas essa sensação de que você cumpriu que a sua pena é muito menor do que o que você acha que deveria é uma sensação boa no sentido teológico que é para você lembrar que quem pagou mesmo foi o Cristo, você está só colaborando um pouquinho, como São Paulo fala, completo na minha carne que faltam os sofrimentos de Cristo, é nesse sentido. Bem, acabei entrando aqui na questão sacramental da confissão, cadê? Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Tiago Luz, Max, assiste filmes com cenas de Jesus acolhendo e curando é ótimo também para o conforto espiritual. É verdade, o Jesus de Nazaré do Zeffirelli é muito bom, filme de Jesus do diretor italiano, né? E também o Paixão de Cristo, também um excelente filme para a gente meditar. Maravilha, pessoal! Agradeço muito a todo mundo que assistiu até o final, tá bom? E fique com Deus, amanhã a gente volta, não esqueçam do like, que o like é muito importante, pessoal, o like é muito importante para a gente poder crescer o canal, comentem aqui também o que vocês acharam, dúvidas, sugestões de lives, eu sempre leio os comentários, tá bom? Comentem aqui, isso também ajuda o vídeo ser impulsionado aqui no YouTube. Muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!